A perspectiva de contratar um artilheiro está indo por água abaixo, pelo menos por enquanto. O Grêmio pode adiar este objetivo. Guilherme não tem encontrado facilidades para antecipar a sua chegada em Porto Alegre. E o plano deve se transferir lá para o mês de agosto, mas existem algumas vírgulas nesta história. Nós vamos falar também sobre a confirmação de Edilson no Grêmio. Ele já trabalha no CT e começa a planejar a sua construção da temporada. O Grêmio que se prepara para o Grenal com uma polêmica no horário do jogo. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, não perde o teu tempo. Vem fazer parte da dupla, aproveita e passa na KTO. Dávila, mas é meio de semana, não tem nada, tu tá maluco, velho. O que mais tem é jogo rolando pelo mundão. Então vai lá na KTO, te inscreve, faz o teu registro, usa o cupom ADupla e deixa os jogos muito mais interessantes. E quem sabe até tu faz o gelinho do final de semana. Eu quero falar com vocês a respeito da nova cara que temos lá no CT Presidente Luiz Carvalho. O Centro de Treinamentos do Grêmio. Eu estou falando, por óbvio, de Edilson, lateral direito, que foi anunciado oficialmente como reforço do Grêmio nas últimas horas. O tricolor já recebeu o seu novo lateral direito, que deve inclusive ser titular. E lá na nota oficial no site do Grêmio, as lembranças dos títulos do Edilson. O Edilson é um cara campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América pelo Grêmio, um jogador que tem uma identidade muito grande junto ao torcedor, que sofreu uma resistência interna, mas desembarcou em Porto Alegre para um novo desafio, para mais uma passagem pelo tricolor. Ele tem contrato até dezembro, importante fazer, né? Esta lembrança aqui. Já trabalhou no campo, vai ter uma pré-temporada praticamente, porque ele só fica à disposição para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Edilson, ele vai dar as suas primeiras palavras como jogador do Grêmio agora, nesta quarta-feira, quando será apresentado, depois da atividade, tudo bonitinho, lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Quem trabalhou também no CT, ao lado do Edilson, foi o Diego Souza. E ele, que é o mistério do Clássico Grenal do próximo sábado, primeiro das semifinais do Campeonato Gaúcho, segue trabalhando separadamente. Diego Souza ainda, ainda, não mostrou uma evolução clara para ser liberado aos trabalhos com bola. Mas aqui é importante dizermos, né? Os treinamentos estão abertos. Agora, a partir desta quarta-feira, portões fechados vão cortar a mordomia da imprensa, a gente vai começar a não assistir aos treinamentos, pode ir lá para o CT e tal, mas não vai assistir o trabalho. E aí, Diego Souza deverá aparecer, pelo menos em algumas atividades, para, primeiro, testar o seu corpo, o seu físico, e se tiver tudo certo, vai para o Clássico Grenal, da mesma forma como o Ferreirinha, esse extremamente confirmado no confronto contra o Colorado. Por falar em Grenal, eu recebi muitas mensagens no meu Instagram, e até várias aqui nos comentários do canal, sobre a polêmica do jogo da volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. E nós estamos falando sobre isso, né? Porque a televisão queria que o jogo fosse quarta-feira, 4h30 da tarde, o Grêmio bateu o pé, 4h30 não tem como, porque daí perde público. Aí o jogo extra, oficialmente, nos bastidores, foi apontado para 7h30, agora há o horário das 9h30 ou 9h. O que você precisa colocar na cabeça é, não vai ser às 4h30, tá? Não vai ser de tarde o jogo. Quem está afirmando que vai ser de tarde, está só querendo ver o circo pegar fogo. Não vai ser de tarde, o Grêmio já bateu o pé, e a Federação Gaúcho também. A televisão, que é quem define o horário da partida, ainda está discutindo. Precisa ajustar a grade de televisão, né? É importante lembrar, quem comprou foi a RBS TV, e a Rede Globo, como um todo, né? A Globo, pelo Brasil, não comprou os campeonatos estaduais. Então, assim, o movimento que a RBS está fazendo no Rio Grande do Sul é muito complicado, porque não tem um espaço lá na grade de TV da Globo para você colocar o jogo, né? Não tem como a RBS TV dizer, ô, William Bonner, sai fora que a gente vai botar o Grenal aqui. Então é uma situação bastante complicada, mas que os caras lá estão se ajustando para colocar o jogo, porque vai ter transmissão, evidentemente, em TV aberta. Os caras pagaram e vão querer explorar o produto. É uma questão natural, mas tem o lado do torcedor, do que é bom para o clube, do que é bom para o próprio campeonato. Isso tudo está sendo discutido e vai ser anunciado aí nas próximas horas. Sobre negociações, para a gente fechar o diário do Grêmio KTO. Falamos a respeito do interesse do Grêmio no Guilherme, atacante que foi formado no próprio Grêmio, que foi artilheiro da Série B em 2019, vestindo a camisa do esporte, o perfil que o Grêmio quer de um atacante, conhece a competição, é artilheiro, conhece o clube, tudo certinho. Só tem um porém, né? Ele pertence ao Aldafra e os caras não querem liberar ele. O contrato dele que vai até o final do mês de abril, ou seja, passando o limite para as inscrições aqui no futebol brasileiro, a janela de transferências do futebol brasileiro. Ele tentou uma liberação antecipada, os cheques estão dizendo nem pensar, não vão liberar. E tudo indica hoje nos bastidores do Grêmio que o tricolor não vai conseguir fazer esta contratação, tá? Que esse negócio poderá ser adiado. Esse é o termo que os dirigentes estão utilizando. Deixar a contratação do atacante Guilherme para o mês de agosto, que é quando haverá a reabertura da janela de transferências. Porém, há uma vírgula. Até lá, o Grêmio pode mudar de ideia. Não querer mais o Guilherme, achar que não precisa mais, tem encontrado uma solução interna, e aí não precisa gastar essa grana. Por isso que o Guilherme está com os cabelos em pé, né, cara? Ele quer voltar para Porto Alegre, ele quer jogar no Grêmio. Só que se os cheques não liberarem, o Grêmio está dizendo o seguinte, cara, não tem muito o que a gente fazer, não. O Grêmio quer ele aqui, mas não tem condições de pagar uma liberação antecipada, pelo menos esse não é o plano. Então o Grêmio está saindo fora. Não sei se estrategicamente, mas já emitindo comunicado. Olha, se não rolar agora, em agosto a gente se fala e vê se esse acordo vai valer ou não. É artilheiro, né? Ele foi artilheiro da Série B, seria um jogador bastante interessante. Não deu muito certo no Grêmio, mas no esporte acabou dando certo. Enfim, é um negócio que o Grêmio acha pertinente, até porque tem uma carência nesse setor, né? O Guilherme é um atacante de lado de campo, e o Grêmio precisa de jogadores para a função. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau! Tchau, tchau!